Mano, eu tava falando com os moleque lá, os flanelos, eles vão abrir uma casa de swing junto com o mineiro. Mano, olha aí que top! Cês tão se escutando, velho. Oi? É por isso que você tá solteiro, faz 69 anos. Ué, por quê? Casa de swing nem onde tem aqueles negócios. Não fala assim com ele, Mandraka, agora ele tem namorado. Não, fica quieto, por isso que seu relacionamento tá de mal a pior também. Nossa! É, a Nara me ligou chorando ontem, viu? Caralho! É, Mandraka. Vamos misturar a pessoa no trabalho. Fala, Andraja. Fala, Led. Fala. É, a gente tava lá na casa, tá ligado? Liga na cara deles, liga na cara deles. Aí eu fui sair da casa, o Bahia tava lá com a Vavá. Tinha um cara com uma bate lá, mano. Aí a Vavá tinha falado que esse cara já tinha aparecido lá, né? Já vai ver o que você fala. Nossa, hein, Miriam. É o Bolt. Aí eu liguei pra casa. Tá ligado? Aí eu... Tchau, tchau.